Ó, essa daqui tá completinha, até a 4G tá aqui, que tipo, é uma atração no Japão, no fim dos anos, no começo dos anos 2000, né, e que a canonicidade dela é até meio discutida até hoje, porque foi uma atração da Capcom, sabe, né, é um cinema 4D, né, ele não é exatamente um filme, ele é mais uma atração, né, do que um conteúdo de Resident Evil, né, uma mídia, mas, ó, essa aqui tá em português, ó, ótimo, muito bom, ok, ruim e péssimo, então vamos lá, vamos pela ordem, quer começar daqui, daqui, vamos começar da, da, vamos pela ordem, vai, vamos lá, então, começar daqui, ó, do, do, desse aqui, Esse é o Condenação, eu gosto do Condenação, ele é a minha animação favorita, então vou pôr ele no ótimo, tá? Cara, eu vou colocar, eu vou colocar o 4G, eu vou criar uma categoria só pra ele, porque ele não, ele é tanto faz, de verdade, ele é muita definição do tanto faz, entendeu? Muito, péssimo, Aí, pronto. Ele é muito um tanto faz, sabe, então eu vou colocar ele aqui, porque realmente, tipo, ele é uma, ele é assim, gente, ele era, nos anos 2000, saiu esse, é um filminho, né, de, ele é 4D, então assim, além do 3D, a cadeira mexe, Ah, tem vento, daí bate o vento na sua cara, ele é muito mais uma atração de parque, do que exatamente uma mídia de Resident Evil, tanto que, é, a galera discute, ah, a gente considera ele canon, sim ou não, sabe, até hoje. Então, eu dou um, ele é o tanto faz, sabe, da, da franquia, assim, só pra deixar uma explicação do porquê que eu coloquei ele no tanto faz, porque ele não é exatamente um, um, um filme, uma mídia, entendeu? Ele era um, tipo, uma atração de parque, entendeu? Um brinquedo de parque, tá? Olha, vamos lá, o Death Island, que a gente, né, inclusive, temos aí análise sem spoiler no canal. Eu vou colocar o Death Island no... Tô muito na dúvida. Vou fazer, vamos pelo... Ó, eu não vou conseguir fazer na ordem, gente, porque eu vou pensar, eu vou ter que ir pulando, eu, tipo, eu tô pensando, ah, eu vou lá, pula. Porque, assim, eu preciso ter o parâmetro, entendeu? Eu sou muito visual, eu preciso ter o parâmetro dos outros, entendeu? Na minha, na minha lista. Então, eu vou colocar o... O hóspede maldito, eu fico entre o ótimo e o muito bom, cara, porque eu realmente gosto dele, sabia? Eu vou colocar ele no ótimo, porque ele tem muito cara de filme indie, de terror. De filme B, assim, ele foi filmado, ele não teve um orçamento gigantesco. Ele tem censura de 16 anos. Ele tem... Ele foi filmado na Alemanha. E ele tem muito cara de filme indie, de filme B, assim, de terror, sabe? Então... E com o passar do tempo, ele ficou com mais essa cara ainda pra mim, assim. Então, eu coloco ele no ótimo por causa disso, que ele tem cara de filme indie, de terror. Filme B. Tá, vamos lá, então. Próximos aqui que a gente tem. Vou colocar o Degeneração no muito bom. Vou colocar o Final Chapter no péssimo. E vou colocar... Vou colocar o Death Island no ok, cara. Vou colocar ele no ok, tá? Vou colocar ele no ok. Vai ficar bem, bem, bem dividido aqui o negócio. Eu tô pensando se eu baixo o Hóspede Maldito. Não, vou deixar ele no mesmo patamar do Damnation. Tá bom, tá bom. Vou colocar... O After Life no ok também. Porque ele matou todos os clones em 5 minutos de filme. Quando mata clone... Eu tenho o fetiche. Eu tenho o fetiche, gente. Ver clones sendo aniquilados no começo de um filme. Clones de Resident Evil sendo aniquilados no começo de um filme. Cada um com o seu fetiche. A série da Netflix vai ter que ir no péssimo, cara. Não dá, sabe? É... Retribuição no ruim. Apocalipse, cara, o Apocalipse, pra mim, ele tá entre o ok e o ruim, cara. Mas eu vou dar uma moral, porque ainda tem a Jill ali da Sienna Guillory, porque ele é muito... Eu tava assim, a gente não re-assistiu ele ainda, tá? Lá na Kiki. Mas eu tô pensando em... Em breve a gente assistir. E eu tenho pensado muito nele, assim, outro dia eu me peguei pensando nele, assim. Aí, cara, ele é ruim. Eu acho que ele envelheceu mal. Sabia? Infinite Darkness. Eu acho que o Infinite Darkness é ok. Extinção ruim. Vendetta? O Vendetta é ok. Agora o Bem-vindo a Raccoon City, gente. Eu não sei. Eu acho que eu vou ter que pôr ele no ruim, cara. Eu acho que é assim. Eu acho que tem que ficar assim. É. E aí é complicado você fazer, você ranquear, né, aqui as... Eu não sei, eu acho que o Infinite Darkness é melhor do que o Resident Evil Vendetta. O Apocalipse vai ficar no último aqui, cara. Que não dá. Ó, assim. Pronto. Bem, o Ender Raccoon City ainda é melhor. Cara, eu não sei qual que é pior, extinção ou retribuição. Cara, eu acho que o extinção é pior, né? Aí aqui vai ficar assim mesmo. E o tanto faz. Tanto faz. Por... Porque... É só uma atração de parque. Então, assim, esse aqui a gente nem conta. Então, de todos, né? Pra mim, o melhor é o Damnation e o pior é a série da Netflix, porque esse aqui não conta. Tanto faz, vírgula. Tanto faz, vírgula. Então, é isso. Eu acho que é assim que vai ficar. Gabriel falou que extinção é pior. Vem com a ideia de... É, vem com a ideia do fim do mundo. Começou com o negócio, com a palhaçada dos clones. Né? Retribuição é só uma... Um repeteco. Então, extinção... Começou pior, né? Foi pior de todos. Então, fica assim.